Eterno Verde 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 Neste solo brasileiro, é destaque da nação A lua clareia, o teu visual, morada do sol, clima tropical O chope gelado, a brisa do mar, sou cariota, sempre vou te amar A lua clareia, o teu visual, morada do sol, clima tropical O chope gelado, a brisa do mar, sou cariota, sempre vou te amar A meu rio, rio, teu cenário deslumbrante, continua tão marcante É grande o teu centro cultural, tem cocofado, pão de açúcar Tem maracanã, nas suas praias, oh meu rio, sou teu fã Me leva, me leva meu rio, nesse meu sonhar, nessa passarela com o povo a cantar Tu é Pegachou, cidade que agita, na queima de fogo de campo turista Quem viver, quem viver, verá, você novamente, nos jogos do fã O líder presente, você é o chão Minha poesia, abrigo perfeito pra qualquer folia De vermelho e branco, eu vou, eu vou, cantar o meu rio, amor É tempo ver, não perde a majestade A Vila Game de hoje é só felicidade De vermelho e branco, eu vou, eu vou, cantar o meu rio, amor Eu vou, cantar o meu rio, cantar o meu rio, amor Maravilhoso, senhor do capital No Império a Moraveira Vem a sua evolução Foi o marco pioneiro Desde o sol brasileiro É destaque da nação A lua clareia, o teu visual Morada no sol, queimado o legal O chove gelado, a brisa do mar Sou cariota, sempre vou chamar A lua clareia, o teu visual Morada no sol, queimado o legal O chove gelado, a brisa do mar Sou cariota, sempre vou chamar Vem o cenário desde o mar Continua tão marcante É grande o teu centro cultural Vem com o meu lado, pão de açúcar Que é em Maracanã Na sua estraia, o meu grilho, sou teu fã Me leva meu grilho, nesse meu olhar Nessa passarela, com o povo a cantar Tu vai ter cachorro, cidade que agita A queima de fogos, encanto turista Quem me beberá, quem me beberá Você novamente, os jogos de roubar O livro é presente, você é o chão Minha poesia, amigo perfeito pra qualquer folia Te beber branco, eu vou, eu vou Cantar o meu filho Amor, eterno rei, não perde a margem A vida que me deu nessa felicidade Chegando, chegando A porção, meu guia do grau Já sabia a pena Toda a benitude, a maior atitude Se colocou o capital No império a morraqueia Veio a sua evolução Foi o marco, meu dedo Desde o sol brasileiro É destaque da nação A lua clareia O teu visual Morada do sol Clima tropical Puxou vigela A presa do mar Sou cariota Sempre vou te amar A lua clareia O teu visual Morada do sol Clima tropical Puxou vigela A presa do mar Sou cariota Sempre vou te amar